Fala, garoto. Boa noite. E aí, Tchico. Oi, João. Tudo bom, Lindão? Tchico, tira a dúvida, cara. Eu gosto da sua opinião, porque o senhor é sincero mesmo. Vamos lá. Eu queria que o senhor respondesse uma pergunta pra mim aqui. Rapidex. Vamos lá. Eu assisto o senhor já tem uns três anos, mais ou menos, dois anos. Só que eu não cheguei a comentar, mas eu sempre gosto de ficar assistindo as perguntas das pessoas aqui. Às vezes, a pergunta deles é a minha também, né? Agora chegou a minha vez. Vamos lá, vamos lá, João. Eu não desculpe se o áudio ficou muito grande também. Tudo bem. Eu não consigo fazer muito áudio pequeno, não. Tipo, meu nome é João Paulo, tenho 27 anos, sou servidor público, graças a Deus, hoje. Tchico, é o seguinte, eu tinha uma XTZ, Yamaha XTZ 150, eu comprei ela dois anos atrás. Eu usava ela só pra fazer concurso mesmo. Eu era de Brasília, nasci e criado. Aí passei num concurso aqui em Goiás, 500km da minha família, praticamente. Sim. Aí eu mando aqui em Goiás. Essa XTZ eu usava ela bastante pra usar. Eu só comprei ela pra fazer concurso, né? Eu passei hoje, hoje em dia, né? Eu só usava ela pra viajar, né? Aí depois, com o tempo, no ano passado eu comprei uma Lander. 250. Modelo 23, 24. Cara, tipo, a minha rotina, cara, praticamente, nunca fui de sair, nunca fui de bebedeiro, nunca fui de farm. É só o meu computador mesmo, serviço pra casa. E agora que eu moro 500km da minha mãe, eu só uso moto, cara. Minha Lander só pra ir pra Brasília e voltar. Seis meses, praticamente. E fica pegando poeira aqui. Cara, eu tava doido, cara. Praticamente foi uma boa primeira vez naquela drag star, cara. Nossa, eu acho bonito demais, também. Embora que as peças dela sejam caras, manutenção. Eu queria tirar uma dúvida, cara. Eu não sei se vale a pena eu vender minha Lander. Meu amigo tava querendo comprar minha Lander, né? Eu equipei ela todinha. Botei bolha, coloquei carinagem, manete, tudo. Bonitinho. Eu só uso ela hoje, só pra ir pra Brasília. Seis meses, praticamente. Só pra ir pra Brasília. Passa três, quatro dias lá e volto de novo pra minha casa aqui em Goiás, né? 500km, mais ou menos. Eu queria saber, cara. Eu queria comprar, cara. Apaixonado naquela drag star, cara. 650. Vale a pena, cara. Eu ter, no caso, manter essa minha Lander em uma drag star? Ou eu posso vender, cara, minha moto e ficar só com a drag star? Sou apaixonado, cara. Principalmente pra viajar nossa. Eu viajo muito. Com muito entregar. Só pra ir em Brasília voltar mesmo. Tirar dúvida pra mim, cara. Praticamente eu gasto quase 120 reais só pra ir pra Brasília, com essa minha moto que Lander, tranquilão. Entendeu? Aí, desde que eu comecei a andar de moto, eu fui apaixonado naquela drag star nossa. Você tá doido. Eu queria ver com o senhor, que sempre demonstra a sinceridade em tudo mesmo. Eu gosto de ouvir algumas vezes a opinião dos outros. Às vezes não, eu gosto de ouvir a opinião das pessoas que sabem da opinião, né? Tem uns opiniões também que o cara te joga no buraco, você tá louco. Aí, queria que o senhor desse uma opinião sua aí, como é que é? Se vale a pena ou não, se eu tô emocionado ou não. Se vale a pena ou não também. João, um beijo pra você, lindão. Vamos lá. Não, não vale a pena. A sua Lander é uma moto que vai te levar do ponto A ao ponto B, com garantia. Sua moto é nova, é uma moto com manutenção baixa, de custo baixo. É uma moto que você sabe que você vai sair daqui e vai chegar aqui de boas. Entendeu? Quando você vai pra uma drag star, é uma moto velha. O que é moto velha? É uma moto acima dos 10 anos. Além de ser uma moto velha, é uma custom, que aumenta o seu custo, vai triplicar o seu custo de manutenção. Três ou quatro vezes mais, tá? Te garanto. É uma moto carburada, ela consome mais. Então, a manutenção é mais cara, especializada. Não é qualquer um hoje que mexe com o carburador. Não é qualquer mecânico que vai saber mexer nessa drag star. Tem mecânico que vai destruir a sua moto. É uma moto que tem um acabamento legal. Então, se você levar pro Tio Meleca, ele vai chegar, vai espanar parafuso, vai fazer zerda, vai arranhar a sua moto. Então, tem que ser um cara que sabe mexer em moto custom. Tem na sua cidade? Se tem, o cara é bom, ele vai cobrar mais caro. Porque são poucos hoje que sabem trabalhar com essas motos bem feitos. Não tô falando do Tio Meleca. A oficina do Tio Meleca, que é patrocinador aqui do canal RL Motos, que é boa. Tio Meleca não patrocina aquilo. Patrocina a live dos esquecidos. E aí, quando você vai lá pro Tio Meleca, você se lasca. Então, se você tem um mecânico de confiança e bom, é mais caro. Moto carburada, consome mais. Manutenção mais cara. Peças são caríssimas. Pode ser, ah, a peça é barata. Mentira. Quando é peça de reposição rápida, beleza, pode até ser barato. Mas quando vai pra peças mais complexas, não é barato, amiguinho. Você nem acha, às vezes, tá? Você acha algumas peças no mercado livre e tal. Mas se for pra uma peça mais complexa, você vai se lascar, tá bom? Então, não cai na ilusão de dono de drag que quer lhe enfiar pro buraco junto com ele. Tá cheio de dono de drag stack que quer, tipo assim, eu tô aqui no buraco. Sabe o cara tá num buraco de 10 metros de profundidade? Aí ele, ô, vem pra cá, vem pra cá. Aí quando você cai no buraco junto com ele, ele, ô, ba, mais um. Porque ele quer mais gente junto com ele, entendeu? Então, você vai ter um alto consumo de combustível pra viajar. Pra dizer o quê? Que você tá na moto custom, porque você curte. Pô, vai pegar a moto custom nova. Vai de Royal. Vai de Super Meteor 650. Moto nova. 35 mil reais. Vai de Super Meteor. Mas quer uma dica? Roda primeiro, João. Vai na Royal, pega a moto, roda, gostou? Aí compra a Super Meteor se você gostar. Mas ainda assim, se você for pra uma moto custom, você vai ter mais consumo de combustível, manutenção mais cara, tudo mais caro do que a sua Lander. Você tá disposto a isso? Se você tem dinheiro de exposição, vai fundo, mas não na drag. Drag é velha. Se você ainda quer manter seu sonho de ter uma moto velha, eu apoio. Mas, se você tem dinheiro pra manter uma moto velha e uma moto nova, pra você ter a garantia de você ir do ponto A ao ponto B, sem se lascar. Então, eu sou super a favor, porque eu gosto de velharia também. Eu gosto de moto velha. Por que eu não compro moto velha agora? Porque eu não quero dor de cabeça, pô. Moto velha é igual a dor de cabeça. Todo mundo que tem carro velho, moto velha, por curtição, sabe que é uma dorzinha de cabeça. Todo mês, ou todo semestre. E cada dor de cabeça é um custo. Então, se você quer ter uma dor de cabeça pra curtir, mantenha uma moto nova pra você ter a garantia de que você vai se deslocar, sem dar problema, e uma dor de cabeça. Aí você compra uma drag, vai aprender o que é a desgraça na vida, não tem uma moto em si. A moto é boa, eu gosto. Mas você vai achar só a moto velha, só a moto lascada. Só a moto. Raramente você vai achar uma moto bem conservada, bem cuidada, num preço baixo. Quando o cara tem uma relíquia, ele vai cobrar caro. O que é caro? É quase o preço de um a zero. Ele vai cobrar 30 mil reais, 25 mil reais. Pô, você bota mais 10, leva uma Super Meteor. Zero. Eu faço a conta assim. Agora, você quer ter mesmo a drag? Compra, mas mantenha uma moto nova. E aí, prepare seu bolso. Porque você vai gastar. Vai ter a dorzinha de cabeça. Tem gente que gosta, né? Então, minha dica é essa, tá, João? Não vá se você não é profissional. Meu motor velha, esportiva e fiel. Foi barato em comprar, mas é clara de manter. Roda, gira rápido. Vento no rosto. Sigo pelas ruas, por favor, só não vai quebrar. Meu motor rodando forte. Percorrendo cada corte, acelero pelo achote. Meu cartão não aguenta mais. Marca de arranhado. Pintura desgastada. Não sobra para manutenção em casa. O óleo já está vazando de novo. Sons da liberdade. Eu amo quando assisto, quebrando a saudade de uma vida de verdade. Eu tentei a sorte, eu imaginei. Ela só tem 16, parecia tão nova quando eu comprei. Roda, gira rápido. Vento no rosto. Sigo pelas ruas, por favor, só não vai quebrar. Meu motor rogando forte. Percorrendo forte. Percorrendo cada corte. Acelero pela sorte. Meu cartão não aguenta mais. Marca de arranhado. Pintura desgastada. Não sobra para manutenção em casa. O óleo já está vazando de novo. Sons da liberdade. Eu amo quando assisto, quebrando a saudade de uma vida de verdade. Eu tentei a sorte, eu imaginei. Ela só tem 16, parecia tão nova quando eu comprei. Não vou comprei. Não vou comprei. Quando eu comprei. Eu amo quando assisto, quebrando a saudade de uma vida de verdade. Eu amo quando assisto, quebrando a saudade de uma vida de verdade.